Alameda José Cardeal E aqui é nessa história São duas situações Bastante interessantes Uma correta e a outra Claro que a gente respeita Mas não tem nem cabimento Mas vamos lá A pessoa residente aqui teve A sua casa invadida Foram levados aí Caixa de ferramentas Uma furadeira E uma bike É aquela que você pede pra montar Tem nota fiscal, o pessoal faz tudo certinho E foi levado Ele corretamente fez o que? Foi pra delegacia Boletinho de ocorrência relatou Foi a caixa com ferramentas, uma furadeira e uma bike montada Tá aqui a nota fiscal E tá bom Tem suspeito Eu sei quem foi Quem foi, não vou falar Aí fica difícil Isso a polícia trabalha com informações A polícia trabalha Muito aí Com relação a isso Detalhes Que possam ajudar Agora A pessoa sabe quem foi E não quer falar Aí fica difícil Evidentemente A gente fala Ah, tá com medo e tal Mas é Olha, eu sei quem foi Eu falo o que é Mas não põe no papel Ou põe no papel Não quero que ninguém fique sabendo Ninguém fica sabendo Então É importante Claro, fazer o boletim de ocorrência E importante também Pra polícia Ter informações Detalhes Como a gente sempre fala As mulheres têm uma coisa impressionante O roubo pode demorar Trinta segundos Ela traz pra você Fielmente O cara tinha um cabelo assim Tinha uma pinta na testa Tava trajando isso Isso, isso, isso Essas informações Ajudam a polícia Vamos pensar bem aí Não custa nada, gente Vamos É assim que as coisas funcionam Mas vamos lá Quem sabe aí Tenho certeza que a polícia Vai dar um jeito nessa situação Evidentemente Que nós não vamos estar Nunca Chegar em nível zero De ocorrência Né Mas Nós temos que ter Um plano aceitável Estamos voltando A esse plano aceitável Mas nós temos que ajudar A polícia também Com imagens Derenenê, Rubinho e Queiroz Alameda, José Cardeal Para o programa Do Rubinho